A Polícia Rodoviária Federal também iniciou nesta quarta-feira a Operação Corpus Christi, que seguirá até a meia-noite de domingo. Durante o período que contempla o feriado religioso, policiais rodoviários federais estarão posicionados em pontos estratégicos das BRs, definidos a partir do levantamento dos dias, locais e horários de maior incidência de acidentes graves. A Rodoviária Novo Rio vai estar bastante povoada na saída para o feriadão de Corpus Christi, sendo esta quarta-feira o dia de maior movimentação do local. A expectativa da Concessionária Novo Rio é que cerca de 252 mil pessoas utilizem a Rodoviária Novo Rio nesse feriado prolongado. Vão estar sendo disponibilizados 9.200 ônibus extras durante todo esse período. Como sempre nesses feriados prolongados, os destinos de curta distância são os preferidos pela população, ou seja, cidades da região dos lagos, região serrana, região da Costa Verde, algumas cidades de Minas Gerais também, Espírito Santo. Visitar a família e conhecer um novo local é o que anima a maioria dos viajantes. Eu estou indo para Búzios, passar o final de semana lá também, depois eu volto para o Rio. Eu estou indo para Minas Gerais e estou fazendo uma baldeação em Petrópolis. O frio chegou, então anote essa dica. Se você tem um casaco guardado que você não utiliza, você pode estar realizando uma boa ação. E um dos postos é aqui na Rodoviária Novo Rio. Se você encontrar uma caixa dessas com o nome Campanha do Agasalho, deposite o seu casaco nessa caixa que ele com certeza irá esquentar o coração e a vida de algumas pessoas necessitadas. Esse é o 18º ano de realização dessa campanha do Agasalho, justamente para estar levando e aquecendo essas pessoas que sentem frio nessa época do ano com as baixas temperaturas. No total serão 66 postos de arrecadação nos terminais administrados pela Novo Rio e pela Sossicam. Desde o início da campanha, em 99, já foram doadas 735 mil peças. O feriado também vai servir para criar um novo hábito para os motoristas. O presidente interino, Michel Temer, sancionou nesta semana a Lei 13.290-2016, que torna obrigatório o uso do farol baixo durante o Dia das Rodovias Brasileiras. De autoria do senador José Medeiros, a norma tramita desde o ano passado e foi aprovada pelo Senado em abril. Entretanto, Temer vetou o artigo, que torna o efeito da lei imediato, estipulando o prazo de 45 dias para que ela entre em vigor. O fato da gente tornar os veículos mais visíveis aos outros motoristas e aos pedestres, a gente acredita que a médio prazo a gente já vai conseguir observar uma redução importante nesses acidentes que têm alta taxa de mortalidade.